Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar a respeito de um autorretrato que eu fiz. Me desculpe, mas eu tô começando a gaguejar um pouco, porque eu fiz tanto em inglês as gravações, que agora quando eu vou falar dá aquela travada no português. É muito interessante pra mim falar a respeito desse, porque foi o retrato que eu fiquei mais feliz em ter feito, porque pra mim foi o que ficou melhor e eu pude brincar com esse lado criativo. Eu nunca tinha ficado um pouco diferente, eu sempre fiz o retrato clássico, apesar de que existe um estilo chamado clássico, mas eu sempre fiz aquele estilo mesmo. É, parece uma pessoa. E esse começo, não se assustem, parece como uma máscara da Annabelle, ou pra parecer a... como chama? A freira. Você vai ver uma pessoa derrando no fundo, morrendo, mas não. O comecinho é sempre assim, eu só aplico a tinta, e depois que eu começo a fazer essa misturinha um pouquinho melhor, onde as partes se juntam, eu não lembro mais como falar isso em português, que é horrível. É... Por que eu escolhi essa cor? Eu sou louca por roxo. Eu fui numa loja e vi esse roxo, nossa, que roxo linda, preciso comprar esse roxo. Eu fui e comprei. É, algum dia eu vou acabar usando. Faz... Quase um ano e meio que eu comprei essa cor, e eu não usei nenhuma vez. Mas de novo, é uma cor que eu amo, como que eu não vou usar? E... Fiquei pensando, como que eu vou usar essa daqui? Quer saber? Quando a gente vai te fazer o preto e branco, que o que eu fiz em preto e branco do leão, e o que eu fiz em preto e branco do retrato de uma outra mocinha, foi pra gastar a tinta que eu tinha também de uma outra cor que eu comprei, e eu acabo não usando pra nada. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer com uma cor diferente. Fui lá no Photoshop, brinquei, 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 mexi, até conseguir chegar num negócio mais ou menos. O conteúdo do inglês e português acabam variando, porque eu gosto de gravar tudo em um take, e isso é o mais natural. Então, às vezes me vêm algumas ideias que não vêm no outro, e eu não vou voltar pra gravar. É... Uma coisa que eu amei nesse, foi que a hora que eu terminei a primeira camada, e eu comecei a colocar a segunda camada, começou a pular os olhos e o nariz de um jeito, que eu falei, nossa, realmente parece que eu finalmente aprendi a fazer alguma coisa. E eu fiquei apaixonada pelo efeito que deu no olho e no nariz. Mais adiante, pra mim também foi muito legal, quando eu terminei a parte dos dentes, e o sorriso pra mim ficou... O meu sorriso de verdade. Eu reconheci os meus dentes quando eu fiz. Eu não sei se isso é impossível, mas... Uma brincadinha de leve. O que mais? Bom, brinca com o lado criativo. Eu tava buscando... É muito, vamos dizer, clássico, só pintar o retrato. Você precisa colocar alguma coisinha mais de atenção, senão você fica muito limitado na sua audiência. Tá chovendo. E... Eu tava procurando um jeito de fazer coisas diferentes. E... Eu vi aí que sempre tem um coisinho um pouquinho de abstrato e tal. Eu tentei usar as mesmas cores que eu tinha... Que eu tinha aí, basicamente. Porque o que acontece? Eu tô fazendo roxo. Roxo é vermelho e azul. Eu vou tentar fazer alguma coisa que seja com vermelho e azul, porém escuros, no fundo, pra poder destacar. Não deu muito certo. Eu não olhei aquela tabela de referência que eu falei que eu tenho, porque alguns tons... Um vermelho pode ser tanto um vermelho que é morno, ou um vermelho quente, desculpa, um vermelho quente, ou um vermelho frio. O mesmo é pro azul, por mais que a gente já tenha escutado as cores são ou quentes ou frias. Não, tem uma tonalidadezinha aí misturadinha. Eu não olhei, provavelmente misturei os errados. Por exemplo, um quente com um frio e... Deu essa coisa café, que não era o que eu queria. Mas tudo bem. Eu tô pesquisando muito. Eu passei, nossa, quantas madrugadas eu vou pra cama, e eu fico, ah, eu vou ficar somente um pouquinho no YouTube, e eu fico vendo vídeo de pessoas fazendo coisas abstratas, porque o abstrato não vem pra mim nem um pouco naturalmente. E... Fui vendo, fui vendo, vi também de outros retratos, até que eu vi, ah, eles costumam passar coisa por cima, e eu falo, deixa o destaque no rosto. Eu vou deixar o destaque no rosto, e eu vou decidir mais pra frente, eu vou cobrir algumas partes aí, não vou trabalhar muito no cabelo, vou dar uma desaparecida nesse cabelo um pouco também. E mais em diante, eu falo um pouquinho a respeito disso. Uma coisa legal que aconteceu ao acidente, foi a minha corrente. A corrente pingente. Eu não tenho nenhuma experiência fazendo natureza morta, e eu não treino, eu acho um pouquinho chato, apesar que eu preciso começar a treinar um pouco. E... Pra fazer, foi só no... Sei lá, você é do Monet, né, que falam que era entregar o vestido, fazia as coisas. Enfim, foi nesse estilo. Bati, bati, pincel, tal, 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 aí ficou uma falinha, onde não pegou tinto, ficou branquinho. E, acidentalmente, foi perfeito, porque o branquinho ficou num ponto de um lado e num ponto do outro. A corrente, ficou parecendo que a corrente estava torcida. Eu nunca teria prestado atenção nesse nível de detalhes se fosse pra fazer intencionalmente. Foi muito bom que, sem querer, foi mais imperfeito. E... O pingentinho também, eu fui no chute, falei, ah, eu sei que... Vamos dizer que a luz tá vindo daqui, então, luz aqui, sombra aqui, e pá, 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 coloquei, e falei, ah, não vou ficar fazendo desenho de padrinha, tu, 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 tu. Depois eu vejo. E a falha fez parecer o reflexo que ficou da pedra e, sem querer, você pode ver que já tem o formato da prata bem legal. Depois eu dei uma ajetadinha só no pingente e, realmente, eu cheguei à conclusão que não tinha o que fazer de melhor. Nossa, dente, eu fiz o melhor que eu podia. E sempre que eu faço algum desenho, qualquer um que seja, eu sempre vou com um objetivo. as vezes o objetivo, o que eu fiz do Isolation, o objetivo era brincar com cores estouradas e cores escuras, porque tinha uma parte do rosto que tava muito escura, uma parte que tinha sol batendo. Em outras, nela também foi o cabelo, mas eu fiz o cabelo louco do jeito que eu sei fazer, ótimo, eu falo que é meu toque artístico, se não ficar melhor que isso. O que eu fiz do preto e branco, eu queria pegar muito bem essa essência da luz e sombra. Nesse aqui também, eu também quis pegar essa essência da luz e sombra, eu quis fazer que parecesse, realmente, uma textura de pele, mas eu não consigo fazer aqueles detalhezinhos, que eles fazem até o brilhinho de cada porra, isso parece que não é meu estilo de pintura. Vamos ver se, talvez, algum dia eu mude. mas pra mim ficou realmente a textura de pele que eu queria que ficasse. E eu também queria que ficasse perfeito a questão das proporções. Pra isso, eu fiz o transfer. Geralmente, eu não faço. Eu fiz, acho que duas vezes na vida, transfer pra retrato, porque você tem que treinar pra conseguir chegar o mais próximo possível, só olhando. Mas, às vezes, quando você ainda tem muitos pontos pra melhorar, facilita. O lado bom foi, eu fiz o transfer e tendo já o alívio de já ter a proporção certa, eu pude focar o meu esforço em conseguir a melhor textura de pele. Deu certo? Nos próximos, eu vou tentando coisas variadas. Agora, finalmente, eu começo a fazer essa parte de títica que eu falei. Eu me diverti muito. Eu adoro essa parte de colocar, eu acho que eu vou colocar mais de formatos geométricos. Adorei esse círculo. Primeiro eu pensei no arco-íris, mas eu falei assim, ah, eu não tenho cor viva, vou colocar um círculo aqui, vou começar a borrar algumas coisas em cima. Depois eu não fui ficando legal, só que eu me deixei levar um pouquinho demais, acabei cobrindo muita coisa. Falei, nossa, ficou muita parte escura, eu desapareci. Ah, falei, vou brincar um pouquinho com o cabelo, então. Vou passar aqui o cabelo, vou deixar misturar um pouquinho com a tinta que tem embaixo, e ficou muito legal, porque pra mim ficou parecendo como se o cabelo estivesse voando. E eu vou buscar fazer essa mesma foto, provavelmente, já que eu tenho o molde, em outras formas, pra ver se eu consigo criar outros estilos criativos, e assim que eu fizer, eu vou postando aí. Muito obrigada pela atenção. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de comentar, dar um like, se inscrevam no meu canal, e isso vai me motivar a trazer cada vez mais conteúdo. Eita! Bom, se inscrevam, e toda semana, todas as quintas-feiras, eu estarei liberando conteúdo, mas de novo, nem sempre em português, porque nem sempre eu vou dar tempo pra isso. Tchau, tchau! Eu queria pedir um feedback entre esse vídeo e os outros dois que eu estou colocando na tela, qual que vocês gostaram mais do estilo de vídeo?